Rapaz, agora eu vi que a coisa tá cara mesmo, viu? Eu tive uma noção agora. Fiquei com vergonha agora. Eu vim aqui na padaria, eu tô saindo agora. Aí pedi pra moça colocar pra mim 5 reais dessa bolachinha aqui. 5 reais. Ela contou foi por unidade. Contou tá aqui. Eu acho que deve ter umas 8, no máximo 10 aqui. Tá aqui os 5 reais aqui. Meu Deus do céu. Tem que trabalhar muito, tem que correr muito atrás. Pedir muita força a Deus, porque dinheiro tá valendo nada mais não, viu gente? Tamo junto. Tchau, tchau. Rapaz, aquele biscuit que eu comprei ontem. Que eu achei caro. Aquela quantidade por 5 reais. Te juro por Deus, eu vou voltar hoje lá. Eu vou comprar 10 agora. É gostoso demais, gente. Um gosto. É por isso que não é bom a gente dizer se é caro uma coisa antes de experimentar. Que sirva-me de lição. Gostoso demais, sou.